A semelhança por sermos todos diferentes. Um dos maiores males do ser humano é pensar que somos uns melhores que outros. Achar que por ter nascido em determinado lugar ou simplesmente não ter tido a felicidade de estudar terá mais ou menos dignidade. O pior de tudo é pensar que muitas vezes um simples olhar pode deixar claro o fato de julgar que o outro não tem nada para se orgulhar. Reconhecer que cometemos erros, que possuímos fraquezas, medos e limitações deveria fazer parte do nosso instinto, ser totalmente intrínseco. Ter humildade e respeitar o diferente, chamado por muitos de virtude, era para ser como um reflexo, algo automático, que acontece até mesmo antes do pensamento. É muito presunçoso achar que ser humilde é ter que se rebaixar, estar sempre submisso àquele que se sente superior. Tornamos-nos iguais a partir do momento que atestamos a nossa semelhança em sermos todos diferentes. A humildade deveria mesmo ser definida como qualquer pequeno ato de afeto com o diferente, seja ele alto, baixo, homem, mulher. Portanto, meu irmão, pratique mais a empatia, respeite as pessoas com todas as suas diferenças, seja simples e humilde, conforme ensinou-nos nosso Mestre Jesus. Que seu dia seja lindo e abençoado. Bom dia.